Pessoal, eu peguei um pedacinho daquele sabão que nós fizemos, ó, e vou fazer uma demonstração pra vocês aqui como ele deixa o alumínio brilhante, viu? Tô aqui com essa caneca minha, ó, tá bem feinha de brilho aí, aí eu pego a buchinha aqui. Olha gente, olha aí. E agora. Olha pessoal, olha o brilho. Olha o brilho disso aqui, ó. Se está dando pra vocês verem, olha lá dentro, ó, olha o brilho. Olha o brilho que esse sabão deu, gente. Vale a pena vocês fazerem, só tem que comprar soda, mais nada, tá? Porque o crórum ali eu coloquei, mas se não tiver não tem problema, o detergente também não tem problema, você pode fazer ele só com um litro d'água pra dissolver a soda e os oito litros de óleo, tá bom? E é isso aí. E teu sabão, ó, fica maravilhoso aí, hein? É isso aí. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante essa receitinha.